Quero ver quão Dark Souls isso aqui realmente é, cara. Além do alcance dos familiarizados, um limiar exige ser cruzado. As carcaças anseiam por sentido, aguardando um vislumbre de seu real propósito. Cara, para de falar bonito. Tá querendo virar poeta? Ah, não. Eu sou um careca. Eu sou um careca e um nuco. Qual é, velho? Prefiro morrer. Mas olha o jeito que o cara anda. A confiança de um homem sem pênis. Solidificar. Só mostrar uma foto da Suzana Vieira. Hum, tá presinho? Engesseiro. Ah, o quê? Não, pera, não entendi. Não entendi para que serve eu endurecer. Em relação ao Dark Souls, parece que o personagem não tem muito peso. Um cara na internet até falou que parecia que tu deslizava no chão e é verdade. Ó, a velocidade que dá para ir de um lado para o outro. Solidifica enquanto ataca? Ah, irmão, é isso. Nossa, eu posso ficar sólido. Eu já estou ficando cansado desse lugar aqui, hein? Essa tensão toda. Parece que eu estou vendo um trailer de filme do Michael Bay, mano. Ah, o que é isso? Ué, um cara normal? Ah, ele fica durão também. Eu não sei enrijecer. Top 10 frases de um brocha. Não posso ficar duro sempre. Você não sabe nada sobre ficar ereto. Caralho, o que é esse? É aqueles peixes. Foda a definição que eu dei para... Caralho! Sinceramente, não estou tão chocado, não. Pode me levar daqui. Já não quero mais ficar nessa porra desse lugar, mas... Não posso enrijecer no caminho tortuoso do reto do homem. Chegamos, chegamos. Que isso? De quatro, irmão? Ó. Esse lugar eu curti. Ó, tem uma cabeça de um bicho lá. Eu, quando recebo os boletins da escola. Ah, não. Pô, esse jogo é cheio dos shaders, hein? Esse jogo é muito moderninho. Se quer seguir a trilha do Dark Souls, então faz igual. Ó. Ó. Tunado, irado, sarado. Carcaça habitada. Um homem é mais do que uma vestimenta. Então, por que caralho? Eu acabei de vestir esse homem. Pô, os personagens... Os personagens são muito leves, cara. Tipo, se alguém lançasse um mod, rebalanceando as animação, parado assim, para ficar, tipo, mais lento, tudo, ia ficar bem mais vibes, mano. Eu nem estou correndo. Quando eu saio correndo... E o jeito que ele gira? Olha isso aqui. Olha isso. Momento historinha. Estou gostando que até agora não teve texto. Pelo menos nas histórias. Isso que é jogo bom. Caralho. Ai. Pô, não tenho defesa, não. Gostaria de ter. Tinha um bardo aqui, ó. Vim o maior barulhinho de... De violão. Ele era um bardo. Ele estava tocando. Eu posso tocar? Eu peguei um alaúde. O cara está tentando me... O cara está brigando? Como ele está me xingando ali? Eu vou voar a merda. Matou meus amigos. Oxe. Oxe. Caralho. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Iiii... Qual é? Calma aí. Só atitudes de curiosidade. Isso aqui é meio hacks, né? Tu pode pausar o jogo qualquer hora e, tipo, bolar a estratégia. Vou aqui, já vejo onde é que tem as armadilhas. Nem tinha visto aquela na frente do bicho ali. Tem duas armadilhas ali. O que é isso, cara? Dá para voar no mapa inteiro. Zerei o jogo. Dá para ver os bichos até aqui. Aqui deve ter bicho, só que não carregou ainda. Porra, os bichos não vão deixar uma porra de um sopão desses aqui, ó. Cadê meu alaúde? Na moral... Endurecido! Ah, você caiu na pegadinha. Ai, porra! Tava tocando uma musiquinha da hora pra ti, vei. Filha da puta! O que? O que tá rolando? Não sei se eu entendi. Ai, caralho! Porra! Deu tudo errado muito rápido. Hã? E... O que eu fiz, hein? Ah, tamo de volta com o carecão, mano. Não. Não, não. Por favor, não. Meu Deus. O caminho do reto mais uma vez, cara. Não tenha pinto. Seja o pinto. Agora não vou mais levar na esportiva, não, entendeu? Não vai mais ter eu tocando alaúde nenhum. O que é isso aqui? Vislumbre da futilidade. Alguém... Alguém entendeu o que que isso fez? Fora uma pose meio gay? Agora você é fútil. Merda! Não tô de nubagem agora, não, hein? Não tô de nubagem, não. Não vai mais ter canção, não, rapaziada. Não vai ter mais pagodinho pra vocês. Vocês não souberam apreciar o pagodão do pai. Agora é só porrada violenta mesmo. Ai, caralho. Tá guardente de baixa qualidade? Por favor. Tô precisando. É isso. Hoje a minha sogra vai pagar... Na moral... Não vou mais andar aqui no mato. Porra, cara. Vou ter que prestar a maior atenção no chão onde eu ando, velho. Que porra é... Ah, mano. Esse lugar é horroroso. Não tá me vendo, não tá me vendo, não tá me vendo. Surpresa! Acho que não, nem foi surpresa, mas tudo bem. Aqueles dentro dos muros de obsidiana buscam esquecimento. Minecraft. Pra cá, então, temos o homem tocando seu alaúde. Ó que cena linda. Ela tá curtindo o som. O nariz de pinto. Que isso? O tamanho desse, filha da puta! Que isso, velho! Pô, uma palhaço. Ai, levei. Ai, levei. Bate mais uma! Que isso, irmão? Ai, ele não para. Ele não para. O baú está trancado. Isso é um baú? Parece um peixe com um braço. Ai, cara. Não sei se eu deveria te matar ou não. Mas eu vou te deixar viver. Você tá tocando uma musiquinha aí. Não tá me fazendo mal a ninguém. Independente dos teus amigos, que são imprudentes, violentos. Qual é, viu? É de vocês que eu tô falando aí em cima, seus merdas. Ah, não! Toma! Você vai levar porradas do homem mais enrijecido dessas terras. Eu achei que eu ia sobreviver, mas pelo visto se eu morro da segunda vez, eu morro pra sempre. E isso provavelmente significa que eu vou voltar lá do início, né? Eu vou voltar pro cu, velho. Mas assumindo que ele copiou tantas coisas da estrutura do Souls-like, eu assumo que ele ia ter algum tipo de bonfire em algum canto, tá ligado? Ah, o homem das pedras, novamente, não. Ah, cara! Maldita armadilha! Na moral... De novo, não! Mais difícil que o Dark Souls? Cara, bem mais difícil do que o Dark... Já entendi que esse cogumelo aqui é vida também, por isso que ele tem pra todo lado da floresta. E aqui tem uma casinha que eu assumo que deve ser o bonfire, talvez. Travou? Destravou, destravou. Tá tudo bem. Nossa, por um segundo. Oi, gata, beleza? O bonfire é a mulher? Que? Cara, eu tô confuso agora se eu salvei ou não. Isso que tá me deixando meio em choque. Eu me sinto, sei lá, me sinto a primeira pessoa que jogou o primeiro Dark Souls, tá ligado? Assim, eu acredito que se eu for contra aquele cara ali, eu tô fudido. Eu vou aumentar um pouco pra vocês conseguirem ouvir melhor ainda o som que ele tá fazendo. Cara... Eu devia ter imaginado. Só consigo pegar esse cara de costas. Sem comentários, tá? Sem comentários sobre essa gameplay. Irada que eu mandei. Mano, o cara surgiu do nada! Me devolve meu corpo! Falou! Pô, tu tem que vir mais. Tu tem que vir mais, senão aquele cara lá vai me acertar a pedrada e eu não quero isso. Esse é um futuro que eu não tô interessado. Ah, não contou? Não contou? Que delícia! Que gostosinho! Talvez eu não queira morrer. Vou usar esse item de cura. Eu usei... Mal, pelo visto. Usei o que me envenena. Eu usei o que me envenenou. Eu usei o que me envenenou! Bom, vamos descobrir agora se eu tinha salvado ou não, né? Cara, eu acho que não salvou não, hein? E esse gato aqui, qual é? Afagar, gato! Jogo do ano. Jogo do ano. A cara do gato tá meio chapada. Fala, fala comigo! Fala, tuas meia dúzia de bosta! Ah, me salva, me salva! Me tira daqui! Ah, tá chorando por quê, cara? Eu devia te dar uma porradona agora. Vou, inclusive, te dar uma porradona no meio da nuca. Foda-se! Vocês viram que o jogo tentou me... O jogo me impediu ali no timing perfeito. Se liga como é que é um macho jogando. Qual é o Big Butts? Grande cuzão sujo! Meu Deus, ele não perde nada de vida. Não, não tem problema, não tem problema. Eu sou irado, eu sou irado. Eu sou irado! Eu sou que nem aquela música... O que é que é que você andai no... Devolve isso daí pra mim. Falou, falou, falou. Não, 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 não. Não quero problemas, não. Não quis criar problemas. Ah, ficou com medinho. O Varaó saiu da tumba. Ai, caralho, a vida dele voltou. A vida dele voltou. Zé Piroca! Cagão! Cagão amarelou. Apliquei uma lança na minha espada. Pera, como é que funciona? Caralho! Ah, não. Por que não tá ativando? Ai! Cabarrinho em cima da vida. Ah, mano. Acabou minha determinação. Tomou-lhe isso. Toma! Ah, o pai aprendeu qual é... Porra! Ih, não funcionou agora. O pai não aprendeu tanto assim. O pai não aprendeu tanto assim, não. O pai tá chegando lá. Um dia. Um dia. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, conani, mostra. Pétalas caem por onde cê passa. Tás que se você ter que dar sai. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, conani, mostra. Pétalas caem por onde cê passa. Passa, tá esque, só se...